Oi, meu nome é Julia. Oi, meu nome é Cleve. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Eu faço aqui. Eu faço aqui. Eu faço aqui. Eu faço aqui. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou de Beto Rezão. Eu faço engenharia. Olá, meu nome é Yara Medeiros. Eu sou do curso de dança. Meu nome é Catarina, da Cunha Glória. Eu tenho 18 anos e eu faço curso de dança aqui na Unicamp. Oi, eu sou o Pedro Minoz e eu sou um dos artistas que está participando da primeira amostra de pequenas produções do Instituto de Artes. É a primeira amostra que a gente organiza dentro da calorada. A amostra surgiu das nossas vontades de expor para os nossos calouros tudo aquilo que a gente produziu ao longo desses anos aqui dentro do IA e também divulgar aqui dentro da Unicamp. Organizamos essa amostra com o intuito de aproximar os alunos que acabaram de chegar com os outros e entre os cursos também. É muito importante a gente, como artista, fazer independente da universidade. Então aproveitar esse espaço, essa oportunidade para criar, para estar junto, para misturar. Nós acreditamos na importância dessa amostra para os nossos calouros, para mostrar tudo aquilo que a gente produziu ao longo desses anos, para mostrar o que é o curso que a gente produz aqui dentro e o que a gente acredita também que deva ser o curso. É essa energia que a gente quer passar também para quem está entrando, para que criem, para que usem esse conhecimento para si.